O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu de matelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E ficando na calçada, só cantando assim